Cruzeiro, cruzeiro, vamos vamos cruzeiro, vamos vamos ganhar, amor aonde você for, só pra ver você jogar com coração e muito amor. Tá na hora de falar do Clube Celeste, com ele Samuel Venâncio ao vivo no Rádio Esportes. Ô Samuel, o Enderson Moreira tá animado com esse elenco que o Cruzeiro vem oferecendo pra ele, o trabalho que ele começou há pouco tempo na Toca da Raposa 2 e chegando peças pra disputa da Série B do Brasileiro, da Copa do Brasil. Conte tudo, Samuel, um abraço. Vamos lá, Enderson Pansieri, bom dia pra você, bom dia pra amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro está confirmando 11 e 57, é exatamente isso que você disse. E o Enderson Moreira sabe que outros reforços vão chegar. O Cruzeiro não esconde de ninguém que quer buscar mais dois laterais, um pra esquerda e um pra direita, pra deixar o elenco praticamente pronto pra disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem jogo já no início de agosto, Cruzeiro recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos aguardar onde será esta partida. O Enderson vem treinando o time na toca. Cruzeiro completou ontem a sétima semana de atividades. Hoje e amanhã, dois dias de folga para o elenco. Na próxima semana, aí o Cruzeiro treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Seis dias. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele com o Enderson Moreira, eles anunciaram ontem que no sábado terá uma parte do treino recreativo, aquele famoso rachão, rachão cinco estrelas, que o torcedor vai ter a oportunidade de acompanhar com transmissão ao vivo no canal oficial do clube. E são os torcedores que vão montar os times, pelo menos escolher o capitão de cada equipe pra este treino recreativo na toca da Raposa 2. Na sexta, terá o direto da toca, com os torcedores, perguntando ao técnico Enderson Moreira. Então vem muita novidade no canal oficial do Cruzeiro. E este Enderson Moreira, que tem hoje um elenco, dentre os elencos da Série B, talvez um dos mais valiosos. O torcedor, ele pede contratação de outros atletas, mas o Cruzeiro tem uma base montada e é por ela que o Enderson Moreira aposta neste início de trabalho. O Enderson que ainda sequer estreou no comando do Cruzeiro. E ontem, na live do clube no YouTube, me chamou a atenção um raciocínio do técnico Enderson Moreira pra o que ele pensa, juntamente com o departamento de futebol, pra este novo Cruzeiro. Meio-dia, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. E o Enderson vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas primeiro, vamos ouvir as primeiras palavras do Claudinho, como jogador do Cruzeiro, meia, dezenove anos, veio da ferroviária de Araraquara. Em definitivo, cinco anos de contrato, um investimento de dois milhões de reais por setenta por cento dos direitos econômicos. E o Claudinho falou sobre esta vinda pro Cruzeiro e como ele está fisicamente. Ah, já vinha treinando já. Tava fazendo os treinos fortes já na ferroviária. E agora aqui é só me adaptar o mais rápido possível pra já fazer a estreia e poder contribuir. Com apenas dezenove anos vindo da ferroviária, o meia Claudinho falou que atuar pelo Cruzeiro, esta possibilidade, um contrato de cinco temporadas, é a realização de um sonho. Pra mim, representa muita coisa, né, cara? Tipo, minha família desde sempre me ajudando. E hoje, consegui realizar um dos meus maiores sonhos, que era jogar num clube grande, ainda mais como Cruzeiro. E tô feliz demais e louco pra estrear. Muito bem. Louco pra estrear. Ele, como eu disse, vinha treinando normalmente na ferroviária. Ontem, assim como todo o elenco, Cruzeiro fez novos testes de Covid-19 e o Claudinho foi testado. Os resultados saem, provavelmente, na segunda-feira. E o Enderson Moreira foi perguntado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues sobre o que ele achou desta contratação à vinda do Claudinho. Eu acho que é um jogador muito promissor, que no mercado, né, do futebol, é um jogador que tava sendo muito assediado. Eu fico feliz que a gente tenha conseguido trazê-lo aqui. Eu acho que hoje o clube tem três frentes, né, presidente? Tem a primeira frente, que é claro, a gente tem contratações de jogadores que estão mais prontos no mercado. Mas a gente não quer trazer qualquer um também. A gente quer trazer jogadores que tenham um perfil adequado pro clube, jogadores que possam agregar um valor enorme em termos técnicos, assim. Uma segunda frente são os nossos jogadores de base. Jogadores que a gente tá, a cada dia, assim, promovendo, dando oportunidade. E isso vai acontecer muito mais ainda. Eu tenho muita convicção disso, porque eu acho que é um ativo do clube que a gente tem que valorizar. E uma terceira frente são jogadores como o próprio Guilherme, Claudinho. São destaques em clubes menores, um pouco, né, que estão aí, né, participando de campeonatos estaduais. E que a gente tem a possibilidade de trazê-lo. É, e um jogador que pode dar um retorno muito mais rápido, às vezes. Então, o Cruzeiro tem atacado essas três frentes e a gente tem sido muito feliz aí nesse momento de escolha. Muito bem. Emerson Pansieri, isso aí me chamou a atenção. Três frentes pra esse Cruzeiro. Jogadores já com uma certa rodagem. Por exemplo, o Regis, que veio do Bahia. Jogador pronto pra chegar e reforçar a equipe. Os jovens da base, que estão sendo aproveitados. Adriano, Jadson, Pedro Bicalho, Marco Antônio, Thiago, Maurício. Essa turma toda da base que vem atuando. Cacá já é uma realidade. E investimentos pequenos em promessas do futebol brasileiro. Quem fez isso muito bem e continua fazendo é o Atlético Paranaense, que buscou aí vários atletas. Só o que o Atlético Paranaense vendeu nos últimos dois anos dava pro Cruzeiro quase que acertar a dívida inteira. Então, é uma ideia do clube. Por exemplo, você compra um Claudinho por dois milhões de reais e ele vai muito bem aqui no Cruzeiro. Daqui um ano, ele tá valendo o quê? Cinco vezes mais ou até dez vezes mais. Depende do mercado. É a ideia, então, deste Cruzeiro com o departamento de futebol tendo o técnico Enderson Moreira no comando. Paciari. E acho, Samuel, acredito que é uma forma com a possibilidade que o Cruzeiro tem. Parte financeira, todo mundo sabe, você vem falando aí dessa doação da Operação Fifa aí com a MIP, Cruzeiro recrutando dinheiro com o torcedor pra pagar a dívida. Ontem teve a boa notícia lá do Rafael Sobbs. Uma realidade que foi completamente devastada no fim do ano, quando saiu aquele número de oitocentos milhões. Enfim, tudo isso mostra que o Cruzeiro faz hoje o futebol com o pé no chão. Os pés estão no chão. O Cruzeiro contrata aquilo que ele pode pagar dentro de um limite financeiro. Mas não quer dizer que seja jogador ruim. O Cruzeiro tem um departamento de desempenho, tem o Enderson Moreira, que é um conhecedor do futebol. Você vê o David com ele, você vê o Drubes, que também é uma forma de trabalho que tem tudo pra dar certo pra fazer uma boa Série B. Muito torcedor fica assim, ah, mas eu queria fulano, eu queria ciclano. Não adianta, gente. O Cruzeiro hoje tá com a folha salarial dentro de um parâmetro que ele consiga pagar. Que ele consiga pagar antes da virada do dia do pagamento, como você trouxe aí esses dias, o Cruzeiro fazendo ali o aporte nas contas dos jogadores. Esse é o chamado novo Cruzeiro. E com esse elenco, se você ver, Samuel, vamos pensar aqui, Fábio, Léo, Moreno, outros jogadores, Henrique voltando, o Angulo, que é um jovem talento que veio do Palmeiras, aí vai recheando com outros jogadores. O Cruzeiro vai encorpando o elenco pra jogar uma competição que é difícil que é a Série B, Samuel. Exatamente. Você pode começar uma Série B, Emerson Pansieri, com Fábio, Raul Cáceres, Kaká, Léo, não sei se o João Lucas vai ser titular, Patrick Brey, por exemplo, o que vinha treinando, Jadson, com Ariel Cabral, Maurício, Regis, Angulo e Marcelo Moreno. É um time que tem total possibilidade de fazer a pontuação necessária pra subir pra Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que o Cruzeiro terá um fator psicológico muito grande porque começa com menos seis pontos a Série B, então o clube vai precisar de umas cinco rodadas pra tentar sair ali de lanterna, últimas colocações na tabela. É o desafio pro técnico Enderson Moreira. e outros reforços vão chegar, como eu disse, não é segredo pra ninguém. Então é este Cruzeiro que vai trabalhando no dia a dia na Toca da Raposa 2. Você falou sobre as novidades de ontem e principalmente esta questão da FIFA. Eu gravei um podcast, o Sangue Azul, com o Edson Potes Magalhães, o Edinho, que é vice-presidente administrativo e superintendente de marketing do Cruzeiro e ele me disse o seguinte, a Operação FIFA ela vai continuar, não tem data pra acabar. O Cruzeiro sabe que qualquer ajuda é muito válida neste momento. Já está chegando aí, deixa eu até atualizar aqui a plataforma da MIP, que é a parceira do Cruzeiro nestas doações pra PIPA, 100% dos recursos serão destinados ao pagamento. O Cruzeiro, muita gente até comentou lá na live tem que abrir o superchat pra doação, só que o YouTube ele cata uma parcela boa dessa grana. Então o Cruzeiro fez com a MIP 547.986 reais e 64 centavos já arrecadados. Este valor, Emerson Pansieri e o torcedor que está contribuindo, quem puder e quem quiser de um real pra cima, é um valor que hoje o dinheiro vai ser pra pagamento de ações na PIPA, de ações na PIPA. Mas esse valor, por exemplo, ele já quita uma folha administrativa do Cruzeiro, ou quase isso. Então, é uma ação que o Cruzeiro conta muito e com quem puder doar neste momento, repito, as doações vão seguir. Depois de pagar o Tigres do México, dia 6 de agosto, tem que pagar o Spartak Moscou da Rússia. São em euros, quase 400 mil euros. Dá uns 2 milhões mais de 300 mil reais. Essa do Rafael Sobbs, hoje, era a maior dívida do Cruzeiro em ações na PIPA. Tem outras importantes, principalmente a do Denilson, com a UADA, 850 mil euros, 5 milhões de reais aproximadamente, para o Cruzeiro pagar em outubro. Essa aí tem que pagar de qualquer jeito, se não pagar, aí é rebaixamento para a Série C, o torcedor não quer saber disso. Mas se já pagou a maior, a outra, que é quase três vezes menos, quase não, três vezes menos, o Cruzeiro vai pagar. Nem o Suemerson Pancieri. Essa é a grande expectativa do torcedor Celeste, resolvendo de cada vez os problemas. Está sendo a gestão do Sérgio Santos Rodrigues e apontando também soluções com patrocinador, investimento, colocando situações reais dentro do Cruzeiro, situações verdadeiras. É que o que a gente sente por parte do torcedor que liga aqui para a rádio, que manda recado nas redes sociais, falando do trabalho do Sérgio Santos Rodrigues e toda a turma também que está com ele nessa nova administração do Clube Estrelado. Samuel Verancio volta na reta final do Rádio Esportes para fechar os detalhes do time Celeste. do Sérgio Santos Rodrigues